Porto Baia-Tíbar oficialmente inaugura o se Presidente da República, José Ramazorta. Porto Baia-Tíbar oficialmente a inaugura o se Presidente da República, José Ramazorta, não acompanha o se Primeiro-Ministro, Taur Matarua, membro-governo, inclui empresário Sira. Presidente da República, José Ramazorta, até tem objetivo o se projeto de promover a economia, não fornecer serviço competitivo, onde aumenta o negócio o se setor privado e a nação. O Tíbar porto apresenta um progresso significativo para o Timor-Leste para acessar uma melhor, mais eficiência e competitividade global, a cadeia de valor e os mercados, o que oferece mais incentivos para atrair mais investimentos privados para a indústria de exportação. As we all know, Timor-Leste is part of CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A very important milestone was achieved recently during ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia, with the declaration of the ASEAN members on in principle Timor-Leste accession as 11th member of ASEAN. In this context, the Timor-Leste will play a paramount role in the membership process. Being one of the key infrastructures connect to ASEAN countries, increasing trade and creating business opportunities for Timor-Leste and ASEAN entrepreneurs. In conclusion, the objective of the Timor-Leste is to facilitate and promote our economy and make Timor-Leste a regional cargo hub. It is therefore important to ensure that the Port provides efficient services with a competitive tariff to allow for the growth of business trade and the private factor in the country. Alright, then there is the起 부�arene, Philip Labone reaffirma Porto Bay два time of their capacity at the movement of the parts of the region Rihung. And cycle 2 as a key crisis. The Stefan-Leste needs to spend 20 miles pesos and the commandí. Porto Bahia-Tiberne se facilita Timor-Leste em conectividade marítima e a região Ásia, Liga Timor-Leste para o mercado do comércio global, se a Timor-Leste tem acesso ao comércio para a mercadoria que são agricultura, turismo, pescas, pecuária e a indústria. Total investimento para a construção refere a muitos dolares americanos milhão atos rádio se anulou, que facilita o comércio na União Roraicelo, no Halotibar se são fatos de transbordo no Odomata Marítima e da Bajona Ásia-Pacífico. Equipa Cobertura, Gêmen.